Você, meu bem, me desejou o todo mal do mundo Porém eu sou aquela montanha de pedra pura E apesar do terremoto me atingir Não abalou nem um pouquinho minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é um reduto das andorinhas Também abrigo nas garças brancas do Pantanal Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Por isso da guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Como a formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Por isso da guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Como a formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Com a estrutura da grande montanha Com a estrutura da grande montanha